Crianças e adolescentes da Rede Municipal de Ensino em Coronel Fabriciano vão aprender técnicas de aprimoramento que poderão ajudar na vida adulta. A iniciativa passa a valer a partir do ano que vem. É o Programa de Educação Empreendedora. A reportagem está aqui, pode balançar. Nesta sala de aula, os professores viraram alunos. Eles participam de capacitação para a chegada do Programa Educacional Empreendedora na Rede Municipal de Ensino de Coronel Fabriciano, prevista para o ano que vem. Aline é professora do Ensino Fundamental, dá aulas para crianças de 9 a 10 anos. Ela conta que na sala já consegue perceber as competências empreendedoras dos estudantes. As crianças muito comunicativas, as crianças muito... Ela domina o espaço, o perfil de vendas. Vocês estando aqui em sala de aula hoje, o que você acha que isso pode melhorar lá dentro da sala de aula? A competência dos alunos, deles acreditarem mais, de quererem ser mais. Porque cada criança que você olha ali, elas têm um futuro. E elas querem isso. Elas só precisam de apoio, de acreditar nelas. O programa será realizado por meio de convênio entre a Prefeitura e o SEBRAE. A iniciativa tem como objetivo explorar a cultura do empreendedorismo nos estudantes. A proposta, segundo o Secretário de Desenvolvimento Econômico, é melhorar competências como proatividade, liderança, trabalho em equipe e comunicação. Essa matéria vai ser inserida dentro da grade curricular. Então, as matérias já existentes vão trabalhar os comportamentos das crianças. A gente fala de soft skills, que seria liderança, proatividade, comunicação. Então, os professores vão trabalhar essas competências e habilidades nas crianças, para que eles possam ser no futuro um grande empreendedor ou um excelente trabalhador. Então, trabalhar essa competência desde a infância, a gente forma melhores profissionais para o município de Coronel Fabriciano. As competências de empreendedorismo podem ser aplicadas nas aulas de português, matemática e história, por exemplo. A ideia é que o conceito seja aplicado a partir do próximo ano letivo. De acordo com a gerente pedagógica da Rede Municipal de Ensino, serão contemplados com o programa Alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Para Neuza, o projeto construído com os professores vai ajudar a desenvolver o modelo mental empreendedor nas crianças desde cedo. É uma importância muito grande, porque empreender hoje não é só para fazer dinheiro, é para viver. A gente sabe que o nosso aluno, de 1º ao 8º ano, de 6 até 14, 15 anos, ele tem que aprender a economizar, aprender a aproveitar o que ele tem de possibilidade para crescer enquanto pessoa, enquanto cidadão e, além de tudo, enquanto empreendedor. Cultura empreendedora, né? É que começa desde cedo.